Eita galera, olha nós aí, mais uma vez o canal Grandestino Channel, que horas são 4h41 da tarde, horário local, né, tamo aí diretamente de Florença, hoje é o último dia aqui, então voltando lá para a terra da tia Beth mais uma vez, e agora é a hora do, vamos sair daqui dessa ruinha aqui, filma só esse pedacinho aqui da saída aqui, que esse aqui é encrencado, agora é a hora do, do rush final, né, A rua é duplo sentido, né? Despedindo os parentes, Quieta aí tio, porque senão não vira nós dois aqui não, Ô lugar ruim, Temperatura 19 graus, amanhã a gente tem um barco às 3, né? Aqui é foda, né? Olha aí, Amanhã o barco às 3 horas da tarde, né? Ah, essa semana aí, a gente fez bastante correria aí na questão da empresa, né? Já tá, literalmente já tá quase tudo pronto, né? Agora é só chegar lá, organizar algumas últimas coisinhas e a gente começar, né? Tô aí no meio que numa... Parou ali, a gente já chega e joga aqui, ó... Meio que, como se diz, né? Um Big Snoop aí, né? Porque... A questão do caminhão, né? Eu tava pensando em comprar um, mas aí tem aquela coisa do usado, tem que ser um Euro 6 e é... E é bastante dinheiro, né? Uma grana da porra, né? Bem alto. Aí você pega um caminhão semi-novo aí, né? Que os preços tá variando aí de... Aquele que eu quero, né? Que a gente quer, né? Seria aí um Scania V8, pelo menos aí um 2016, 17, né? Mas aí os preços estão girando de 70, 80... Dependendo da... Da quilometragem, né? E tudo mais. Então, bora ou não? Então, assim, tá bem alto os preços, né? Então... E o financiamento a empresa não pode pegar ainda, porque... É... É empresa nova, então o banco não dá financiamento. Você tem que abrir um crédito, né? Tem que começar um crédito. E você tem que construir esse crédito aí em um ano, mais ou menos, né? O banco tem que ver os movimentos e tudo mais, aquela coisa toda ali. É... Então a gente tem que esperar aí um ano, mais ou menos, né? E aquela é... Tá aí naquela decisão importante agora, né? Comprar um usado. E... Acho que tem uma porta aberta aí. A luzinha ali acesa. Comprar um usado e arriscar, né? Ou... Tava pensando em alugar um por um período, né? Ahn... Tem umas concessionárias aí que alugam. Tem o Dave também aluga aqueles volvos dele ali, né? E... E trabalhar aí esses seis meses aí, um ano, e ver como é que... Aí depois já comprar um do jeito que a gente quer, né? Zerado na loja, pá, belezinha, ó. Bonitão. Aí tá nessa... Nessa decisão aí, né? Tipo, se alugar... O Dave me ofereceu um dele lá, né? Tipo, razoavelmente o preço tá... Tá um pouco mais baixo do que as concessionárias normais, aquelas que alugam. É... E obviamente aí eu vou economizar no pátio, né? Se eu pegar um de fora aí, aí eu vou ter que pagar o pátio também dele, né? Que é onde eu vou estacionar o caminhão. No caso, se eu pegar com ele, eu vou economizar o dinheiro do pátio. Então, assim, tem um monte de contas pra fazer, porque são agora... Tipo assim, são momentos importantes, né? Então já passei essa semana toda aí no telefone, né? Liga aqui, liga ali, resolve isso, resolve aquilo. Né? As últimas decisões. E agora, chegando lá... É... Vamos botar pra quebrar, né? Se a gente pegar um dele... É... Obviamente, né? O Dave só tem Volvo, né? A gente trabalha com... Com esse Volvo dele aí por um período. E depois a gente compra o nosso, né? No meio do tempo, a gente tá olhando que eu tenho... Achei... Alguns aí, mas os valores são muito altos, né? Então, tipo assim, você pensa... Pô, um semi novo. Né? Que esses valores aí. Tem caminhão em 2016 que ela tá pedindo noventa mil, né? Então... Tipo... Um absurdo de cara, né? Aí é aquela que eu tava pensando... Pô, por noventa mil. Usado. Você vai lá dar... Paga 60 e alguma coisinha, você pega novo, né? Zerado, né? Você que... Descabaça o bicho, né? Então... É os 500, né? E até alugando mesmo ali, dá pra mim ter uma ideia... Porque esse... O caminhão alugado aqui, né? Só o trator, né? No caso. Na carreta não precisa. Ele... Eu não tenho manutenção, né? Manutenção é todinha a... 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 No caso aí, se for o Dave, né? Ele que for alugar um pra gente. Ou outra... Qualquer outra empresa. É... A gente não paga manutenção, né? Manutenção é toda por conta dele. A única coisa que a gente tem que colocar é diesel e pneu, né? O resto quebrou alguma coisinha por conta deles, né? Então você não tem gasto. Se a gente comprar um caminhão usado, né? Vamos falar que trabalha ali um, dois meses, belezinha. E depois dá um BO aí de... Sei lá... Qualquer coisa, né? Aí você vai lá e joga 5, 6 mil fora. Pra... Pra arrumar, né? No caso, se alugar. Você vai pagar ali aquele... O valor do aluguel, né? Do caminhão. Do cavalo. E... Se quebrar uma caixa de marcha, né? Igual aconteceu com o Volvo lá. Né? Dois barão lá. Então assim... Não tem nada a ver, né? É o cara que vai pagar, né? Então como eu falei. São... Bastante coisinhas, né? Que... Que tem que ser decididas. São coisas importantes, né? Tipo... Eu... Eu preferiria... Pegar o caminhão novo, né? Mas pra tirar o caminhão novo, a empresa tem que ter nome. Obviamente. Quem é que tem 150 pau, assim? Pra você chegar lá e... Pum! Né? Ninguém tem, né? A não ser empresa grande, grande, né? Tem o sistema de leasing também, mas... Hum... Sei lá. Eu sei lá e fazer um financiamento. Você vai pagando todo mês. Vai trabalhando, vai pagando todo mês. E no final daqueles anos ali, o caminhão é seu. Dá uma entrada substanciosa ali, né? Pra... O financiamento ficar garantido, né? Ainda mais se você movimentar a empresa por um ano. Você faz o nome, já junta o dinheiro e já vai lá e tira ele novo, né? Ou seja, todo início, todo começo é... Não é fácil, né? Mas... Como todo mundo começou, a gente também vai começar, né? Só questão de... A gente ter paciência, né? Perseverança e paciência, né? A gente... A gente não começou pra desistir, né? Então... Vai dar certo, né? Já deu certo, né? Já deu tudo certo, né? Aqui agora... Quanto tempo já? Nove, dez minutos já? Ixi... Falei que ia fazer um vídeo breve aí, mas... Vou encostar nesse posto aqui... Apesar que o... O negócio tá... Tá cheio, né? Mas eu vou acabar de completar ali... Deve entrar aí uns 15 contas aí só... Vou completar aqui pelo menos eu consigo chegar... Pra lá da... Da Suíça ali, né? Consegui entrar na França, lá pra dentro, lá... Aí eu coloco mais meio tanque ali até chegar aí no Luxemburgo... Em Luxemburgo eu encho o tanque novamente... Aí eu já chego lá na Inglaterra... E aí é aquele mesmo giro de sempre aí... É, o trânsitozinho tá... E eu tenho que chegar lá... Três horas da tarde, né? Três horas é o horário que tá marcado no meu barco... Então... Tem essas... Agora dá... Quatro horas... Cinco horas, né? Aqui tá dando quatro, vai dar cinco, né? Cinco da manhã dá doze horas... A gente tem um horário bom aí pra andar de boa, né? Vamos abastecer aqui, ó... E vambora... É isso aí, galera... Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade... 1,44 litro do diesel... Like pra fortalecer a amizade... Beijo na bunda, galera... Até a próxima... Fumbo, ó... E aí... Trê... eurem... Tchau.